Fala galera, bom demais pessoal, muito bom estar aqui com vocês, tô aqui hoje com o Gustavo. Prazer galera. Vocês já acompanham vários vídeos com a Aline, a Aline agora não tá mais com a gente, então o Gustavo segue a caminhada aí, tá aqui por conta pra dar o melhor atendimento pra vocês aí. E hoje, vamos falar um papo assim, a turma tá ansiosa sobre o Porco Espinho, Red Hog, o Uriço Pigmeu, cada um chama de um jeito aí. Red Sonic. Red Sonic, que inspirou o Sonic, né, do povo mais antigo que conhece o joguinho do Sonic. Mas tem um desenho recente também que ajudou a galera a entender um pouco mais. Então a ideia é falar um pouco disso que é novidade no mercado. Então já tinha um pouquinho de tempo que tava sendo vendido, mas nada com muito, assim, volume. E a intenção agora é realmente dar, trazer mais conteúdo pra vocês possam entender melhor mesmo essa dinâmica. Estou ligado até com o cronômetro aqui pra eu não falar demais. E o seguinte, nós abrimos uma caixa de perguntas no Instagram, tem algumas perguntas que não a gente poderia estar respondendo. Então hoje aqui é pergunta e resposta, pergunta que vocês mandaram. E aí, espero que gostem, então já aproveitando, galera, se inscreve no canal. Vídeo novo toda semana, estamos assim, investindo pesado pra trazer mais conteúdo pra vocês, tá? Então, pra vocês, bem mineiros, assim, né? Bem mineiros. Para vocês que tem jeito do Brasil inteiro ouvindo. E aí, já assona o sininho pra acompanhar as novidades, tá? Então, vídeos técnicos pra te orientar, te dar subsídio pra criar bem seus bichos, beleza? Então hoje, pô, Crispim, bora lá. Tiago, primeira pergunta de todas. É legalizada no Brasil? Então, tudo que é novidade, as pessoas já ficam com o pé atrás. E é importante deixar claro que, se nós estamos vendendo, obviamente é legal, tá? Então, fique claro. E o arvo ambiental de Alagoas, pra trazer uma segurança a mais, considerando que é uma espécie exótica, que é uma espécie de mamífero, ele nos obriga a vender castrado. Então, é uma espécie exótica, a gente só vende castrado justamente pra trazer uma segurança ambiental a mais. É uma espécie que não tem potencial evasor de natureza, tá? Já é um bicho com baixo potencial reprodutivo, é um bicho lento, então que poderia, apesar dos espinhos, gatos poderiam predar, outros animais também estão predando ele, a venda castrada é uma segurança a mais. Então, apesar de exótico tudo, a venda é legal, tem toda a documentação necessária e ele ainda vai castrado, tá bom? E na segunda pergunta, Tiago, antes de perguntar aqui, precisa de autorização do Ibama pra ter um? Olha, assim como qualquer outro animal silvestre e exótico, quem precisa de autorização é o empreendimento. Então, o criador tem que passar por licenciamento, receber autorização pra poder reproduzir e comercializar. Quem compra não precisa de autorização, basta entrar no site, ir lá, escolher o animal e comprar. Porém, a gente sempre reforça. Antes de comprar, é fundamental que leia o manual de criação que tá no site, entenda tudo que o bicho precise, prepare o recinto pra depois o animal tá chegando na sua casa. Beleza? Durante muito tempo, o Red Rock foi criado de uma forma improvisada com ração de gato castrado, tá? que é uma ração com baixa caloria, porque é uma ração mais que tem tendência à obesidade. E aí, como o mercado foi crescendo, a Megazul, que é uma grande parceira nossa, desenvolveu, junto com especialistas de universidades, uma ração específica pra Red Rock. Então, é uma ração que atende as necessidades da espécie. Então, não é um improviso. Na ração de gato, as fezes são muito mais féticas, né? Então, é mais chato de criar. A ração específica ficou top. Então, muito mais prático, mais simples e uma nutrição garantida. Tá? Então, Thiago, acabou a comida, não sei o que fazer. No improviso, você pode dar aquele comerinho. Mas, o recomendado é sempre manter a ração específica. Vai te trazer mais qualidade de criação, inclusive, uma alimentação balanceada, ela ajuda na sobrevida do animal. Então, o animal tende a viver mais, porque vai ter uma alimentação mais equilibrada. Beleza? E pegando esse gancho da alimentação que você falou, já surgiu já outra pergunta. Posso alimentar somente com frutas? Então, é um carnívoro. Apesar de pequenininho, é um carnívoro. Então, o animal, o nome do grupo já fala, né? Então, de base, depende de proteína. Não é um comedor de fruta. A fruta é um complemento, é um petisco ali. O negócio é dar um ossinho para o seu cachorrinho lá de petisco. E também poderia complementar com alguns insetos. Mas a base da alimentação é ração. Uma das principais dúvidas dos nossos seguidores aqui é a questão do manuseio. É de fácil manuseio? E quais os cuidados com o ouriço? Olha, a gente até lançou... A Maitê, minha filha, tem um canal que se chama Mundo Pet da TT. A gente até lançou um vídeo que é como pegar o ouriço. Então, tem algumas dicas para facilitar. Maitê está com 7 anos hoje e estava pegando os ouriços sem estresse. Então, quando ele está em posição de defesa, no começo ele vai mais assustadinho, ele vai em posição de defesa, ele faz uma bolinha. E quando ele está bem enroladinho, os espinhos ficam aereçados. E aí, espeta um pouco mais. Quando ele já está andando, ele recolhe os espinhos, dá para manusear sem problema. Então, tem dicas no vídeo de como pegar. Vocês vão ver que é super tranquilo. O espetáculo que a gente fala não fica espinho engarrado na gente. O pessoal vê muito cachorro que tenta morder o... Eu chamo de Luiz Cacheiro, o ouriço Cacheiro, que é o brasileiro. O ouriço brasileiro fica muito maior e solta espinhos. Ele não joga, mas ele solta quando contato. Esse, o Red Hog, é o ouriço pigmeu não. Ele não solta espinho. Então, ele dá aquela espetadinha de leve e é muito tranquilo. Uma das nossas seguidoras perguntou quais os cuidados diários que precisa dar banho. Olha, é um animal de deserto. Então, o bicho não está acostumado a tomar banho. E, caso, se desse um banho, a gente não vai conseguir secar o bicho bem. A gente vai ver na internet vários vídeos fofinhos de pessoas no mundo afora dando banho em Red Hog. A gente conversou com veterinários que dão suporte para a gente, parceiros, inclusive, que ajudaram a redigir o nosso manual de criação. E a recomendação é não dar banho, tá? Ah, Tiago, mas o meu está sujo, ele sujou um pouquinho de fezes. A orientação é pegar uma escova de dente, tá? Seca e dá uma esfregadinha só para tirar ali e vai ficar tranquilo. Isso é uma garantia a mais. Se aumentar muito a umidade, ele tende a ter problema. Então, não recomendamos dar banho. E qualquer outra? Ah, cuidados diários. Pessoal, ração e água, tá? É um animal de hábito noturno. Então, é legal ter um abrigo. Então, um recinto muito claro. O bicho vai ficar estressado. Então, é recomendado ter abrigos no recinto, por opção. Um substrato que facilite a limpeza. É muito simples. Então, diariamente, é o quê? Repoar água, que normalmente às vezes ele joga substrato na água. Seria legal colocar uma banheirinha para ele. Tem a opção também do bebedouro, que eles usam para pequenos roedores. Aquele de carinho, tipo de ramos, de coelho. Que ele aprende a sugar água também. E coletar as fezes ali diariamente. Pega uma sacolinha, cole as fezes com substrato. E ração sempre disponível. Bem tranquilo. A próxima pergunta. Pode criar em quintal pequeno? E como cuidar dele? Olha, pode criar em área aberta, desde que você não molhe áreas muito úmidas. Para realmente preservar o bicho. Então, tem que sempre ter esse cuidado do excesso de umidade. Por ser um animal de clima deserto, clima bem cedo. Poderia criar em enterrado? Sim. Em quintal? Sim. Tomando cuidado, porque é um animal que vai procurar buraco. Vai tentar fugir. Não é um animal de escalar. Mas vê se está bem secado, está bem limpo. Se você tem controle da área. E se não poderia, inclusive, talvez entrar um gato. Que pode ser um predador dele. Ou um gavião também. É. Árvore de rapíria também. Então, tomar cuidado nesse sentido. Qual a diferença entre macho e fêmea em todos os aspectos? Morfologicamente, assim, no olho, não vai haver diferença. O comportamento é a mesma coisa. Tranquilo. O macho tem, o pênis e a fêmea não tem. No meio da barriguinha dele, bem pequenininho, assim. Então, só virando de barriguinha para cima para poder ver a diferença. Mas, de modo geral, o comportamento, tudo não tem diferença. É bem tranquilo. Uma dúvida deles é, eles ficam brancos para sempre? Então, branco é o albino, né, garazinho? Lá em Alagoza, eles falam que é galego. Aí, esse é um galego, que é o branquinho do olho... A gente tem eleucítico, que é o quase branco do olho preto. E tem o albino, que é branquinho do olho vermelho. Então, a cor dos espinhos, ela está associada à genética do bicho. Então, não tem essa mudança durante a vida, tá? Então, você tem padrões de cor diferente. E o que é o branquinho albino vai ser branquinho a vida inteira. A intenção não muda, não. Pessoal, ó, tem mais um bocado de perguntas aí. Então, o primeiro bloco já foi, beleza? Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Deixe seu comentário aí também, beleza? Para poder orientar a gente para os próximos vídeos, tá? Então, aproveite. Se gostou desse, não perca o próximo. Ou segue aí, mais um... Fala com o Thiago, só dos oriços. Até mais, gente. Valeu!